Para o sorteio, então tira a foto, entra aí, vou dar um tempinho para vocês se registrarem Enquanto isso, ô gente, vamos saudar aqui ó, a banda do Legacy, olha que benção Vem pastora Marcela, vem cá Gente, a pastora Marcela, quem conhece? Nossa querida, pastora Marcela, ela é responsável pelo Legacy, que é o nosso... Isso! Aí ó, as meninas do Legacy E quem vai para o acampamento do Legacy? Fala aí Marcela, dá um recado Recado rapidinho, gente, a gente vai ter um camp que vai acontecer dia 28, 29 e 30 Que se chama Endless Fire, fogo sem fim A nossa oração, a gente está orando aqui com o pessoal da intercessão, né pastora Rosana? É que todos, todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus Então vocês jovens, solteiro, casado, que quer mais de Deus, experiências novas com o Senhor Esteja com a gente, a gente está colocando o QR Code aqui do lado Vai estar com a gente, pastor Vinícius do Lato, pastor Leandro Barreto Poema Music, vai estar com a gente, o Brunão Morada Que vai estar trazendo a palavra, a louvor A gente vai ter um tempo de mesa com ele, sensacional Então você que quer se inscrever, pega aqui o QR Code Qualquer dúvida, eu vou estar aqui na frente, no final do culto Para tirar suas dúvidas, te ajudar em tudo As inscrições acabam esse final de semana Aqui, só rapidinho, você falou que pode ir solteiro e casado, né? É O casado vai dormir no quarto Separado, não, não, nada É quente, é tipo, homens do lado Hoje é sexta-feira, eu tinha que perguntar isso, né? Sexta-feira vai ser na outra Depois, é para dar um pouquinho de saudade Vai ser na cega, com certeza Vai dar um pouquinho de saudade, aí quando voltar no acampamento do fogo Hã? Vai ter mais fogo ainda, eita, Glória Ótimo para fazer novas amizades também, com certeza Obrigada, pastora Beijo Então procura no final aqui a Marcela, se você tem dúvida Ou também, a gente tem o balcão do Elkham lá atrás Você pode tirar a sua dúvida E agora que tem bate-papo, quem gosta de bate-papo aqui? A gente gosta de conversar, né? E eu quero convidar algumas amigas minhas Gostaria de convidar a Helena Tanuri para o nosso bate-papo Gente, a Helena é minha conterrânea A gente se conhece desde pequena Né? Quando a gente era pequenininha, né, Helena? Eu era pequena Mas a gente já se conhece há 20 anos, eu acho, né? Helena é... Helena é Helena, gente Não tem explicação É só conhecendo aqui Vem cá, eu acho que ela vai entrar aí Vou chamando a próxima aqui Gente, a próxima que eu gostaria de te chamar é a querida... Aqui, vem cá Aê! Que delícia Boa noite, mulherada Obrigada por estar aqui Veio direto do Texas para estar com a gente, né? Você estava no Texas? Oklahoma Oklahoma, desculpa Oklahoma Que delícia Que delícia Senta aí, fica à vontade na nossa sala Gostaria de te chamar a Fabiola Mello Olha aí, as jovens amam, né? Fabiola Mello É uma bênção, gente Ela tem levado o evangelho, né? Através do YouTube, a mídia social E também agora ela é pastora Que coisa mais linda, né? Poder ver ela aí exalando o perfume do Senhor Acabou de inaugurar uma igreja Amém! Boa noite, mulherada Graças ao Pai Olá, pastora, tudo bem? Agora sou pastor A paz do Senhor A paz de Cristo, irmã Amém! Já viu? Fica à vontade E eu gostaria agora de convidar A nossa pastora de Tampa Lagoinha Tampa Querida Aline Cadê a caravana de Tampa? Ah! Que delícia Que bênção Já vou chamar aqui também A nossa querida pastora Thaís de Boston Cadê as meninas de Boston? Ai! Gente, que delícia Só mulher bonita aqui hoje E que gostoso a gente poder conversar Aline, mãe de dois, né Aline? Que bênção Glória a Deus Eu acho que a... É, mãe de dois Pode sentar aí Mãe de dois, mãe de dois, gente E a querida Thaís Que delícia Que bom ter você aqui Boston tá frio, né? A gente vem fugir de Boston, né? Porque agora tá frio, gente A gente teve uma escalofia Esperta você Senta aí Gente, que delícia Sejam bem-vindas O nosso bate-papo hoje vai ser Sobre Ouse ser encontrada por Deus A gente precisa ser deixar Ser encontrada por Deus, né? Eu queria começar aqui com a querida Helena Esse poço de sabedoria A gente chama ela de Joyce Meyer do Brasil Ela é maravilhosa Helena, me fala assim Como que você... No seu dia a dia Vamos falar no seu dia a dia Como que você deixa ser encontrada por Deus? Eu sei que a vida é tão corrida Como é que é a sua intimidade com Deus? Roane Sempre vai haver uma decisão a ser tomada diariamente A gente não funciona no automático Principalmente quando é pra gente estar diante de Deus Agora, pra fazer o mal A gente não faz esforço nenhum Entendeu? É só tirar a mão É só tirar o pé do freio E desembestar tudo, literalmente Então, eu tenho procurado Primeiro compreender com o meu intelecto Quando você faz uma escolha pra pôr no prato De uma comida Você tem que ter a consciência Que você vai sofrer as consequências disso Eu estou dizendo isso Porque eu estou com uma saúde E precisando de cuidados Por causa de escolhas erradas que eu fiz Então, ah, mas é gostoso Ah, mas eu estou com vontade A gente até se sabota Achando boas desculpas pra isso Não, mas eu mereço Hoje eu mereço A gente merece ter saúde Ah, eu estou naquele dia Eu mereço Eu preciso Eu preciso, né? E aí a gente acaba se sabotando E na vida espiritual não é diferente A gente acaba se sabotando A gente coloca uma mensagem da Helena Tanuri lá no YouTube E vai limpando E arrumando E passando E pensa Já fiz o meu devocional Não, gente Não A gente precisa parar E se debruçar sobre a palavra de Deus Primeiro porque A palavra de Deus é a parte da conversa Que Ele fala com a gente A oração é a parte que a gente fala com Ele E é quando a gente lê a Bíblia A gente está conhecendo a Deus Seu caráter, seu propósito E Ele fala particularmente pra gente Deus pode usar a minha vida Poderosamente na sua vida Mas não dá pra você viver Uma relação com Deus Sempre com uma terceira pessoa O meu casamento com o João É com o João Eu vivo com ele A gente vai estar com Cristo Somos a noiva de Cristo Como é que você quer se relacionar com o noivo Como noiva? Você quer se relacionar com o noivo Como uma terceira pessoa A pastora na frente A Ruane na frente É muito importante a gente Achar um tempo E como achar esse tempo, Rony? Te vira Te vira, sabe por quê? Porque a gente tem tempo pro Instagram A gente tem tempo pro Facebook A gente tem tempo pra retocar a raiz Que tá ficando branca Entendeu? Então nós somos indesculpáveis Porque na verdade a gente fica Arrumando desculpas Mas todos os dias a gente tem Sabe aquela música do Tales? Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Então é uma escolha diária Então a gente... Ah, mas não consigo fazer no mesmo horário Ok Quem tem crianças pequenas Eu entendo A minha dinâmica com filhos adultos Não é a sua dinâmica com filhos pequenos Mas tem uma hora que as crianças vão pra escola Elas dormem Acordam mais cedo A Valnice Milhomis Ela ficava em pé Em cima do vaso sanitário Ai eu lembro dela falar Você lembra dela falar Porque se ela dormisse Ela ia cair Ela ia cair Então ela arrumava Ela não conseguia Porque ela trabalhava Estudava Então ela chegava Subia em cima do vaso Ficava em cima do vaso Pra conseguir ler a Bíblia Isso é sede e fome de Deus E certamente essa escolha Vai trazer vida pra nossa vida Amém Glória a Deus Que bênção, né? Sabedoria Podemos ir embora? Aline Próxima pergunta pra você Você tem dois meninos pequenos Essa é a sua realidade hoje, né? Como é que você faz no seu dia a dia? Assim, a sua... Como é que você escolhe Deus? Ensina pra gente Pra gente tomar esse exemplo Bom, gente Não é fácil Meu filho Noah tem 5 anos Zoe tem um ano e 10 meses E eu me lembro quando eu tinha 17 anos Foi quando Deus me encontrou E eu só vivia pra Ele, né? Minha adolescência Eu sei que eu tenho carinha de 20 Mas eu já tenho 35 anos, gente Ai, que lindo Pastorei já há 14 anos E a nossa vida inteira Minha adolescência Minha juventude Foi pastoreando Cuidando de igreja Cuidando de pessoas Envolvida na obra E eu era muito fazer Eu estava ali envolvida no fazer No fazer No fazer Eu falo que eu colocava Uma capa de Mulher Maravilha E assim Eu não tinha problemas Eu era pastora da igreja Pessoa perfeita Não tinha problemas Foi até um dia Em que Eu encontrei a Deus Foi aqui nos Estados Unidos Eu não sei você Mas nos Estados Unidos É uma pós-graduação da fé Amém? Ela te desconstrói aqui, né? Totalmente E aqui eu encontrei Um Deus diferente Um Deus que eu não conhecia Um Deus que me ensinou a ser Antes de fazer E eu só pude encontrar Esse Deus que me ensinou a ser No meu secreto Tem um momento muito importante Na minha vida Que Que nós chegamos Por um direcionamento de Deus E era uma madrugada Não existia Lagoinha ainda Nós chegamos antes da Lagoinha E eu estava muito aflita Com criança pequena Chegamos aqui Sem saber o que fazer Já éramos pastores Queríamos pastorear E Deus não deixava Tentávamos nos envolver Com uma igreja E Deus não deixava E nessa madrugada Deus me encontrou Mas porque eu parei Eu parei pra ouvir E esse dia O Espírito Santo me disse Algo muito especial Procure Ana Paula Valadão Uau Gustavo Bessa E quando eles orarem por vocês O ministério de vocês Vai desatar Essa oração aconteceu Mas demorou dez meses, gente E depois de dez meses Quando isso aconteceu Realmente O nosso ministério Desatou Então eu acredito Assim que hoje Eu preciso Entender Que eu tenho 24 horas no meu dia Sete dias na semana Como qualquer outra pessoa Deus me escolheu Pra estar aqui Não fui eu Que quis estar aqui Mas Deus me quis Deus tem propósito Pra minha vida E tem propósito Pra sua vida O que nós precisamos É obedecer E é somente Na busca É somente Eu falo que Cadê os alunos do carisma Aqui? Tem carismáticos aqui? Amanhã tem aula Mas pode faltar Amanhã tem aula Gente Deixa elas virem aqui E eu falo pros alunos Que quando todo mundo dorme Que aí eu vou trabalhar Que aí eu vou ter realmente Meu tempo com Deus Na hora que todo mundo Tá dormindo Gente Então a madrugada Amém? A madrugada também é feita Pra gente ter o nosso momento ali Então não tem desculpa Sim Porque quando a gente quer A gente faz Amém Então é isso Amém Só dando um parênteses aqui Que você falou assim Deus falou que Quando o Gustavo e a Ana Orassem por mim Isso ia ser destrinchado Enfim Só pra entender gente Que é Eu acredito que foi como Um sinal de Deus A partir daquele momento Mas quem faz é Deus Vocês entenderam né? Sim É porque as vezes a pessoa Não, porque eles tem que orar Por mim também Mas não é isso Tá? Foi um sinal que Deus Deu pra ela Que lindo isso Porque não existia a lagoinha Foi quando Deus falou isso Que nós começamos a pesquisar Sobre a lagoinha E vimos que estava iniciando algo Então Deus usou Pra nos trazer Pra cá Olha isso Que legal Porque muitas pessoas Acham que nós somos De Belo Horizonte Até tem o sotaque Mineiro Ai Né? Mas eu sou de São Paulo Gente Nunca nem fui em Belo Horizonte Nunca entrei na lagoinha Em BH E Deus nos trouxe pra cá Amém? Então Deus tem propósito Pra todas as coisas Que nós precisamos é parar Isso Ouse ser ousada Amém Né? Ouse parar Pra ouvir a Deus E se Ele falar Ouse obedecer a voz dEle Amém? Hoje no momento de devocional Foi tão interessante Porque a gente falou assim O Espírito Santo Ele vai falar pra você Leia sua Bíblia Né? O diabo vai falar Você não tá lendo sua Bíblia Olha aí, ó Pecadora Você não fez seu devocional hoje É diferente Né? O diabo não vai falar Vai lá ler sua Bíblia Ele não vai Ele vai te acusar Então como é importante A gente ter essa intencionalidade Falar Não Eu tô sentindo Às vezes na hora Você começa a sentir uma coisa Começa a orar em línguas Né? Você não sabe o que que tá acontecendo Mas algo no mundo espiritual Pode estar acontecendo E você precisa batalhar Né? A gente é movida por essas Esses momentos assim O Espírito Santo Vem aqui dentro Quem já sentiu isso? Quem já foi acordada De madrugada Pelo Espírito Santo? Pra poder orar E no dia seguinte Uma batalha foi destravada Não é assim? Então a gente precisa Desses momentos Né? Pastora Fabíola Gostaria de te fazer uma pergunta Tudo bem? Agora é com respeito Gente Mais respeito ainda Até o que agora É a pastora Teóloga Tô brincando Fabíola a gente pode fazer Essas brincadeiras Porque ela é toda brincadeira Né? Quem já viu ela? Gente Eu amei Semana passada Que ela colocou O cabelo sujo Gente Ó Não dá Uma dica que eu quero dar Não é? Aqui aproveitando É Meu look foi todo assim É Ajudado pela consultora Larissa Tá? Muito obrigada Viu Lari Por me ajudar aqui Nos looks E ela fala sobre essa questão Que tem Posso dar a sua dica Lari? Aproveitando aqui Gente Uma parênteses aqui Do deixa ser encontrada Tá? É A Lari fala assim Ela tem três dicas Não, ela tem uma dica Sobre como manter o look Como segurar o look Então são três coisas É cabelo, maquiagem e roupa Então você consegue segurar o look Anulando um Vamos Por exemplo Ah, hoje eu tô bem bonitinha de roupa E uma maquiagem boa Mas o cabelo às vezes tá meio sujo E aí eu faço um coquezinho bonitinho Aí eu consigo segurar o look Entendeu? Mas eu não consigo segurar o look Por exemplo Se eu tiver sem maquiagem Sem cabelo penteado Só uma roupinha bonitinha Entender? Outro exemplo A maquiagem tá toda ruim Você não colocou uma maquiagem As meninas arrumando cabelo Já tô vendo Às vezes você não colocou maquiagem Mas seu cabelo tá bonitinho E a roupa tá bonitinha Não é assim? Então de três Você tem que tá sempre ali Controlando Você pode falhar em um Mas não mais do que um Pra você conseguir manter o look Né, Lari? Essa dica foi sucesso na minha vida Obrigada Te amo Mas Pastora Fabiola Que delícia ter você aqui Eu tô tão emocionada Que você agora é pastora Porque é muito bom A gente ver jovens se levantando Sabe? Porque é isso, gente A gente precisa se posicionar Né? Conta um pouquinho pra gente Como é que foi Você ser encontrada Assim Você deixou ser encontrada Por Deus Pra trazer uma igreja Pra ajudar Levantar uma igreja Conta pra gente O que Deus sempre ministra No meu coração É que Nós não podemos nos apegar A uma experiência com Deus A um momento Que nós somos encontradas Por Deus Eu lembro de uma época Que em todo lugar Onde eu ia As pessoas sempre me perguntavam Mas qual foi a sua maior Experiência com Deus? E qual foi a sua maior Experiência com Deus? E eu percebi Que essa pergunta Sempre se repetia E talvez só de você Ouvir ela Você está tentando Aí buscar Qual foi a sua maior Experiência com Deus? E um dia Deus ministrou No meu coração Que mais do que A minha maior Experiência com Ele Eu tinha que pensar Na minha última Experiência com Ele Então talvez Nós estamos muito Apegados a um momento Que você teve Uma grande revelação Do Senhor Um momento onde você Recebeu uma cura Do Senhor Onde Ele te visitou De uma forma diferente E as vezes A gente se apega a isso E isso nos impede De ver o novo de Deus Porque o inimigo Do novo É o velho O inimigo De você ter Uma nova Experiência com Deus É aquela velha Experiência com Deus Onde você já Foi muito tocada E muito transformada Então Deus sempre Me incomoda A não ficar conformada A não ficar satisfeita A não olhar Para aquela experiência Onde eu senti Ele poderosamente E pegar ela Como a minha Experiência de estimação Sabe? É lindo falar A gente gosta de falar Porque é linda E toca as pessoas Mas é mais do que isso É você se perguntar Quando foi a sua última Experiência com Deus E de repente Foi lavando a louça De repente Foi você levando Seus filhos Para o colégio De repente Foi quando você Deu um beijo No seu marido Antes dele trabalhar Sabe? O nosso relacionamento Com Deus Ele não precisa De formalidades Ele não precisa Que você Faça uma programação Eu amo aquele versículo Que fala para a gente Orar sem cessar E como que você Ora sem cessar? Você não fala um amém Você não finaliza Uma conversa Você está o dia todo Lavando a louça Falando Senhor me ajuda Me dá graça Está lavando o cabelo Senhor assim como essa água Está aqui correndo Sobre a minha cabeça Que o teu óleo Caia sobre a minha cabeça Amém Senhor assim como eu estou aqui Fazendo a alimentação Dos meus filhos Estou cozinhando Que o Senhor Prepare o alimento Da minha alma também Que isso me alimente Como o pão da vida Então é você estar Em todo momento Conversando com o Senhor Porque nós A todo momento Nós somos bombardeados Com a influência do inferno Com a influência do mundo De tudo que nos cerca E se você não estiver Alimentada da palavra de Deus Da conversa com Deus Do seu relacionamento com Deus Alguma coisa vai te alimentar A Helena foi muito precisa Quando ela disse que É uma escolha E eu lembro de uma época Que eu ficava sempre pedindo Deus me dá mais fome Daí eu orava muito Dizendo isso Deus me dá mais fome Me dá mais sede Até que um dia O Espírito Santo me corrigiu E falou Filha você é responsável Pela sua fome Se você se alimenta De fast food Você não vai ter vontade De comer um arroz Feijão com salada Se você se alimenta De fast food A sua fome vai ser daquilo Se você passa o dia Nas redes sociais Ou na academia Não que isso seja ruim Mas se isso preenche A maior parte do seu tempo Mostra que você realmente Tem tempo Mas se você se preenche Disse, se alimenta disso A sua cabeça vai girar Em torno disso Então se eu não estou Tendo fome de Deus Não adianta eu pedir Fome de Deus Eu tenho que me alimentar Eu tenho que ser disciplinada Abrir a Bíblia Separar um tempo Se aprofundar Enraizar E aprofundar na palavra de Deus Amém Glória a Deus Que benção Por isso que ela virou pastora Vocês entenderam Gente, a gente precisa mesmo Enraizar E eu gosto muito da Thais Eu conheci ela Tem acho que uns dois anos Mas eu fiquei apaixonada por ela Porque ela é uma mulher tão doce Ela fala tão doce Ela vai falar agora Vocês vão ver Ela tem uma voz tão doce Mas por dentro Ela é uma mulher tão forte Uma mulher guerreira Eles ficaram agora Na igreja Mais de um ano sem igreja Fora da igreja E como é que vocês mantiveram Conta pra gente Essa experiência Porque eu acho que é tão interessante Porque muitas vezes A gente coloca muita desculpa Ah, porque eu não tenho tempo Pode beber, Helena Água pra você Pode beber É pra você mesmo O pastor André falou pra dar água Todo mundo Porque todo mundo vem lá na casa E tem que ter água Aí tu pode beber água Então, assim A gente lá em Boston Olha, vamos falar Um lugar frio A gente dá uma chuvinha Não é muito frio não Porque aqui 18 graus Tá todo mundo usando sué Pode ser Mas lá é neva Menos 30 Menos 30, gente Aqui dá uma chuva A gente fala Ah, tá chovendo Não vou na igreja não Não é? Lá E como é que vocês fazem? Eu fiquei chocada Porque a gente foi numa época de neve E abriu um solzinho de nada, gente Um solzinho de nada O povo tava na rua Com o cachorro Passeando É, eu e o Lester Morrendo de frio Querendo ir pro hotel Ficar quentinho Quentinho Hoje é sexta-feira, gente Meu marido acabou de chegar de viagem Aleluia Dez dias no Brasil Chegou agora Aí O que que eu tava falando? Orlando Orlando Do frio O que que acontece? A gente às vezes inventa muita desculpa Né? Eu falo assim Gente, como é que esse povo tá fazendo? Um ano Né? Com a igreja Pra gente só parar A gente só para os cultos Se tiver emergência Se o governo falar Vocês não podem fazer Não, mas eu falo assim Vocês ficaram um ano sem a igreja local Na verdade Foi assim Foram os processos Porque a gente precisa entender Os processos que a gente tá vivendo Como é que vocês mantiveram o povo? A chama do povo Exato A gente tava assim A igreja a mil Achando que tava tudo estruturado A igreja linda E de repente Uma perseguição Que na verdade aconteceu A prefeitura foi lá E fechou a igreja completamente Então assim A gente De tudo De todos Eventos todos os dias Programações todos os dias Na igreja E a gente Do nada parou Ficou assim E agora? O que que a gente faz? São vários questionamentos Nosso com o Senhor O que que a gente tá fazendo de errado? É culpa nossa? As pessoas assim Começam a questionar O que é que vocês estão fazendo errado? Foi culpa de vocês? É isso que eu queria chegar Na perseguição, gente Vocês não tão entendendo Eu acho que a gente Às vezes tá muito Conformado Sabe? Tá muito bom Você vem aqui na igreja Tá tranquilo Estaciona Acho que o mais difícil De você vir aqui hoje Foi estacionamento Achar estacionamento Não foi assim? O meu esposo brinca Que assim Ele fala assim Que não foi uma porta Que se fechou Não foi uma prefeitura Que fechou pra gente Foram seis outras Porque durante esse processo De um ano fora da igreja A gente passou por seis Cidades diferentes Então assim A igreja cresceu Numericamente 50% A igreja multiplicou Aleluia A gente tava com É um milagre Na perseguição cresce É um milagre Crescer Então vocês tão entendendo Que às vezes na perseguição É que você vai crescer E muitas vezes É a vida cristã Quando a gente começa A ter mais dificuldade É que a gente busca o Senhor Mas é importante A gente ter essas raízes Porque se você No meio da dificuldade Não tiver essas raízes Você não sobrevive Foi o que a gente A gente parou Na verdade Foi um tempo Que a gente foi parado Pra entender o processo Do Senhor A gente achava Que a gente estava pronto Deus nos parou E falou assim Peraí Vamos realmente lidar No alicerce Vamos trabalhar Naquilo que realmente importa Não só no fazer Mas também no ser Foi o que o Senhor Trabalhou em nós Durante esse tempo Amém Glória a Deus Que bênção E como é que é A sua intimidade com o Senhor Você tem alguma rotina? Rô Elas estavam falando aqui Sobre Cada um Que passa Cada uma No meu caso É um processo De cura Porque assim Eu sou do time Das improváveis Que o Senhor Falou assim Deixa eu pegar Essa menina aqui Porque ela é improvável Porque hoje Me ver como a pastora Da Lagoinha de Boston E não entender a minha história Seria muito vago Porque eu era assim Eu nasci numa cidade Do interior A filha do japonês Imagina Eu nasci com complexos Assim Imensos Que eu fui Fui curada agora Entende? Assim O meu narizinho redondo É um lindo E eu sempre me achei Muito feia Porque eu era diferente Entende? Então aquelas inseguranças Foram me acompanhadas Eu cresci Com aquelas inseguranças E eu sempre pensava assim Quem sou eu em Deus? E eu sempre fui Muito ousada Na questão de assim Sempre que vinha Na minha mão Eu fazia com muito amor Mas eu não sentia Que era aquilo Eu falava assim Deus, o que é isso? A gente mexia com missão Tudo que ninguém queria A gente fazia, sabe? Mas o meu lado De insegurança Sempre gritava Porque eu não entendia Eu não sabia Quem eu era no Senhor Aí até que um dia A gente assumiu Uma igreja também Que ninguém mais queria E a gente assumiu Como algo Um desafio de Deus Para nós crescermos O Senhor falou assim Olha, aqui eu vou ensinar Vocês a pastorear E eu cheguei lá Eu era uma menina De 28 anos Numa igreja Assim, com duas famílias Ela vira As irmãs, né? Que estavam bem poucas Eu falo assim Essa não é a minha pastora Quem que é essa menina? Aquilo já Já com as minhas inseguranças Me fechou Mas assim, eu falei assim Senhor, se foi o Senhor Que me chamou Então eu vou entender O porquê o Senhor Me colocou aqui Mas assim, durante Muitas crises Muitos questionamentos Eu falava assim Mas eu sou esposa de pastor O que eu devo fazer? Eu não sei pregar Assim, muito bem O que que era? Então aquelas inseguranças Minhas Me faziam correr Para Jesus Que era o que eu tinha Eu não tinha uma mentora Alguém para me Sabe? Me acompanhar Me ajudar Exato Então tudo que eu tinha Era Jesus Tudo que eu tinha Como pastorear uma igreja Era só o que você precisava? Só ele Só ele Sem do nada na graça Eu falava Então ali É muito nova também O Caleb e a Celina Que são minhas duas crianças Eles eram bem novinhos O Marcelo falou assim Eu vou te honrar Com uma viagem Para Israel Eu fui para essa viagem Com a expectativa De descansar E o Senhor Fala comigo nessa viagem E eu lembro que ali Todos os lugares Que eu ia Assim A expectativa Era que eu ia Sentir muito A presença de Deus E pelo contrário Eu não sentia Porque era muito pesado Eu via aquela luta Entre os muçulmanos E assim Nada de Deus Falar comigo Até que eu entrei No túmulo de Davi Na cidade de Davi E naquele lugar ali Eu entrei Que fica separado Eu escutei Um homem chorando Mas era um choro Tão desesperador Eu via que ele Estava clamando Em hebraico E era tão desesperador Tão desesperador E ele falava Naquele momento O espírito Eu tive aqui O discernimento Que ele estava Clamando pelo Messias E naquele momento Deus falou comigo Você fica presa A tantas coisas bobas Tentando achar Os seus dons Os seus talentos Sendo que o seu único chamado É falar de Jesus Olha ali Ele está Clamando pelo Messias E naquele momento Eu deixei de Simplesmente Cabe a minha ficha Gente Eu não tenho que ser Mais fazer mais nada A não ser falar de Jesus E hoje Depois de passar Por tantos processos De cura Eu entendi E agora Que assim Eu vejo aquela igreja Tão linda Eu falo assim É simplesmente por Jesus Pendurada na graça Amém E é tão lindo ver Que hoje você pode Vocês Todas vocês Vocês podem se erguer Diante das pessoas E ajudar Porque vocês deixaram Ser encontradas Pelo Senhor A gente precisa Para ele gente Não tem máscara A gente tem que Mostrar a nossa vulnerabilidade Não adianta esconder Ele sabe o que está ali Muitas vezes A gente nem conhece Né O Helena Você já passou Por um processo de cura Assim que você falava Nossa Nem eu sabia Que eu tinha isso Já passou E como Ruane Aí foi o início Na minha vulnerabilidade Na constatação Das minhas Muitas dores Porque a gente Vai varrendo As coisas Para debaixo do tapete Porque a gente Que é crente Não pode dar Mal testemunho Então a gente Vai varrendo Para debaixo do tapete As perebas Do passado Os sacos de lixo Que a gente carrega Né E não deixa Deus tratar Então a gente Vem para a religião A gente vem Para um grupo social A gente se sente Confortável na igreja A gente se identifica Porque Deus Desde que a gente nasceu A gente tem um propósito Então você encontra Parcialmente o seu propósito Dentro da igreja Você começa a servir ali E é tão gostoso Tão agradável E tal E você vai se acomodando E você vai substituindo Ter um relacionamento com Deus Que simplesmente trabalhar Para ele Igual o filho pródigo Né O um estava voltando Arrebentado De uma vida doida E o pai o recebeu E o outro Que nunca saiu de casa Nunca viveu Uma vida doida Estava dentro de casa Mas não tinha intimidade Nenhuma com o pai Porque ninguém Chama um empregado Quando tem festa em casa Para saber o que está acontecendo Na própria casa Quando Jesus mostra Esse exemplo Ele conta um filho Que estava em casa Mas não tinha nenhuma intimidade Não tinha relacionamento Com o pai Ele se relacionava Através do empregado E é assim que a gente faz E eu era assim Eu vivia dentro da igreja Mas eu me relacionava Com Deus pelo empregado Pelo servo dele Que trazia a palavra Que servia a ceia E eu também queria ser uma serva E Deus estava Deus não estava fazendo Recrutamento de pessoal Ele estava me Sendo apresentado Como pai E quando eu constatei isso Foi no meio da dor aguda Quando Deus Destampou Tudo Todas as dores Que eu tinha varrido Para debaixo do tapete Começou um longo processo De libertação E cura na minha alma Nas minhas feridas Nas minhas memórias E eu tinha acabado De ingressar Na universidade Que era um sonho Que eu tinha adiado Por causa do casamento Eu priorizei Formar uma família E falei assim Depois eu faço a faculdade E quando eu consegui Ingressar na faculdade Começou o meu processo E eu lembro que a Zanete Estava me acompanhando Ela falou assim Helena O que é mais importante Para você agora? Eu falei assim Mais importante é Deus Eu quero Deus Eu preciso de Deus Eu não faço nada Sem Deus, Zanete Então tranca a universidade Entra no seu quarto Fecha a sua porta E vai conhecer o Deus Que você diz que ama E foi literalmente Que eu fiz Eu coloquei a universidade No altar Entreguei para Deus E eu escolhi a melhor parte Rony Amém Eu escolhi a melhor parte Ali dentro do meu quarto Conversando com Deus Sem papas na língua Sem máscaras Sem um português erudito Amantíssimo Deus Eterno Pai Não, eu falava Pai, eu estou quebrada Pai, eu estou com raiva Eu vou de fulano Pai Eu não consigo lidar Com inveja Pai O que eu faço Pai Põe a sua mão em mim E Deus começou Um processo lindo Doloroso Que ele tinha que Desconstruir Né Para depois Construir tudo novo E eu me lembro Que o pastor Márcio Eu trabalhava No Diante do Trono Na empresa E eu lembro Toda quarta-feira Tinha reunião Com o pastor Márcio Né E no auge Dessa quebradeira Toda Desse Desse Reconstruir De Deus E não foi De um dia Para o outro Foi um processo A gente tinha Acabado de gravar O Preciso de Ti E o pastor Márcio Foi dar uma palavra Na quarta-feira E eu fui parar Debaixo do banco Chorando Você não lembra disso Não Mas eu estava chorando Chorando diante de Deus Porque eu estava Totalmente entrega E não tinha reserva Em mim Deus me quebrou Toda Por amor Ele me quebrou Inteira Eu falei Eu não vou Fazer um remendo em você Helena Eu vou te fazer de novo Aleluia Eu vou voltar Para o projeto original Tudo que eu sonhei Para você Tudo que eu planejei Para você Então eu tenho que tirar Eu tenho que curar Eu tenho que quebrar Eu tenho que desconfigurar Do jeito que está E doeu muito E foi no altar Foi nesse quarto Foi nessa adoração Foi nesse dia Debaixo da cadeira E eu lembro Que você chegou Para mim Eu levantei Toda Cheia de ranho Baba Meleca Levantei Você olhou para mim E falou assim Helena Você é uma mulher De Deus Eu nem sabia Você não lembra disso Mas você falou Helena Você é uma mulher De Deus Já era usada por Deus Já era usada por Deus E eu estava assim Tão carente Da minha nova identidade Porque eu fiquei Um pouco perdida E quando você falou Aquilo Deus usou a sua boca Você já é Helena Uma mulher de Deus Agora anda comigo Anda comigo Cada dia Dia após dia Eu vou te aperfeiçoando E mais de mim Eu vou colocando em você Glória a Deus Olha que lindo Amém É doloroso É doloroso É muito doloroso Mas vale a pena Vale a pena Vale a pena A gente se deixar Ser encontrada pelo Senhor Porque quando ele vem Ele vem É igual aquele ditado Que fala que ele bate Mas ele assopra Ele vem com a cura E existe uma transformação Às vezes pra mexer na ferida Vai doer Mas é pra sarar De uma vez por todas Não é pra aquela dor continuar Então Então Pra vocês Fale uma pra outra Ouse ser encontrada Pelo Senhor Ouse ser encontrada Pelo Senhor Vale a pena Ser encontrada Pelo Senhor Amém Vale a pena E olha É tão interessante Você falou aí Que eu falei uma coisa Com você Que eu não lembro Pra mim não faz sentido Nenhuma E como é importante A gente fazer Autoafirmação Para as nossas irmãs Sabe Você falar pra uma pessoa Aquilo ali Às vezes você tá No caixa de supermercado A menina tá registrando As coisas Numa pressa Mas você falar Olá, tudo bem? Mas olhar um Olá, tudo bem? Intencional Olhar olho no olho E falar Deus abençoe o seu dia Se a pessoa Já aconteceu isso De passar no caixa eletrônico A pessoa fala assim Ah, eu moquei Não, tá tudo Tá tudo Mais ou menos Ah, tá mais ou menos Posso fazer uma oração Por você E ali você muda A vida da pessoa A sua oração Pode mudar Então fala Algo de afirmação Pra mulher do seu lado Fala algo Bonito pra ela Olha pra ela E autoafirma ela Vocês estão lindas Vocês estão abençoadas Vocês estão com um passo Nas mãos de Deus Amém Obrigada, amigas Que Deus abençoe vocês Viu? Que Deus possa Cada dia mais Abençoar o que vocês têm Feito Em nome de Jesus Amém Uma salva de palmas Gente Pras nossas amigas Aqui Glória a Deus Obrigada Gente, agora a gente Vai passar por um momento Tão especial Deixa eu ler aqui Que a minha cola Pera aí Ah, tá bom Nesse momento Eu gostaria A gente vai passar um vídeo Eu gostaria que vocês Prestassem atenção Nesse vídeo É Agora é um momento Da gente Um momento tão gostoso Que a gente pode celebrar O Senhor Com as nossas ofertas Os nossos dízimos E se você É da nossa igreja Você é muito bem-vinda Para dizimar aqui Mas se você é de uma outra igreja A gente pede que você Dizime na sua igreja E a gente vai retirar O momento de oferta Agora O pessoal tá tirando Aqui ainda, né? Ah, gente Deixa eu aproveitar Aqui Põe o QR Code Aí de novo Na lateral Aqui do Do brinde Para as meninas E eu quero falar Também, gente Que a gente tem Um merchandise Olha que linda Minha blusa Vocês gostaram? Olha aqui Fica de pé aqui, meninas Vem aqui, ó Na ponta aqui Para mostrar A gente tem, gente Uma coleção linda Que é A gente tem Tá vendo a blusa Que eu tô vestindo Olha as modelos, gente Desfilando na passarela Olha ali A gente tem um Ruri O Ruri, na verdade Tá acabando, né?